Direto de Altaneira, no Ceará Esse homem, ele me encanta, tu és casado, solteiro E a mulher chiumenta, viu? Não, mas tem nada não, a gente faz uma sociedade Igual aquele filme, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel Leriado Éramos dois Éramos dois Era eu e ela Era eu e ela O que é que tu faz da vida? Rapaz, eu já comprei pra não ter trabalho de fazer Leriado O que é cachimbrema? Cachaça, chifre, problema Foi no final da festa Que a coisa esquentou Saímos de braço da rua Por almoço e começo Leriado Na TV Padre Cícero Coduca, burra, papai, não perda não Você vai chupar aqui no programa Não tem coragem de chupar Fui Tchau